Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Salt Fishing Brasil, fala aí Salt Fishing Brasil, ah não, eu sou o Traíra na Linha E sejam bem-vindos também ao canal Traíra na Linha É nóis A convite do Jonathan, eu tô em Cachoeira do Sul Não, só vai se eu andar, quer ver, ó Ó, viu? A convite do Jonathan, tô aqui em Cachoeira do Sul Pra gente fazer uma pescaria, já nos divertimos hoje de manhã Comer uma carninha, e agora de tarde nós vamos pescar de novo A gente agradece a presença de todos aí, se inscrevam em ambos os canais Quem tá vendo esse vídeo pelo Traíra na Linha, se inscreva no Salt Fishing Brasil E quem tá vendo aqui no Salt Fishing Brasil, se inscreva no Traíra na Linha Beleza? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aí, gurizada, entrou mais uma Vamos pra cima dela, aqui que ela tá presa no mato Aí, ó Mas charutou, né? Uma bota charutada Calma Calma Sai com calma Volta É muita traíra, é força de traíra Só que tudo traíra aqui tem Mas é força de traíra Aí, gurizada, o lugarzinho Caprichado, domo Então já faz isso, né? Aí, ó, que lugarzinho Aí sim Aí, gurizada Churrasquinho aqui, ó, campeiro Olha, gurizada aí, ó Fernando, Jonathan Nene Pai do Jonathan Novo canal no YouTube O Pai do Jonathan A vida do Pai do Jonathan Pra detonar com o Jonathan, né? Aí Não, não vou falar a verdade Não vou falar nada Mas não vou falar nada Fala do teu canal, hein? Ghost Ah, se inscrevam lá, gurizada Se inscreve lá, não tem vídeo, tá? Pode se inscrever Aí, ó Pra fazer coisa boa Aí, gurizada Isso aqui que é a vida, ó Camperismo puro Carninha Cervejinha Os parceiros aí Vamo que vamo